Boa noite. O acriano pode pagar mais caro pelo consumo de energia elétrica nos próximos dias. O alerta é do presidente do sindicato dos urbanitários, Marcelo Jucá. O sindicalista teme que o fim do subsídio do governo às termoelétricas favoreça o aumento. Confira na reportagem de Gerson Rondon. A geração de energia elétrica na maioria dos estados da região norte ainda depende das usinas termoelétricas. Movidas a óleo diesel, elas são caras, poluentes e frequentemente apresentam problemas. Além das oscilações na tensão, o fornecimento sofre interrupções frequentes. De acordo com este eletricitário, mesmo com a implantação do linhão que vem de Mato Grosso, novas subestações deveriam ser construídas para poder baixar a tensão e distribuí-la com mais segurança. Como a Eletroac é responsável de fato por toda a energia abaixo de 230, há a necessidade de se evidenciar recursos para a construção dessa nova subestação para que venha dar uma folga nessas outras e não venha sufocar o consumo local dos consumidores de baixa, que é o consumo local e o consumo das residências. Então, para que não haja problema, principalmente quando chegando o verão aí, onde o calor implica-se no consumo, porque esses transformadores que operam já no limite, com o calor, esse limite, por eles esquentarem bastante, esse limite é alcançado mais rápido. Então, há a necessidade, o mais urgentemente possível, da construção dessa subestação para dar uma folga no consumo, na distribuição. Outro problema é que o linhão iria apenas até Manoel Urbano. Com isso, as regiões do Envira e Juruá ficariam prejudicadas. Segundo o Sindicato dos Urbanitários, sem energia de qualidade não há industrialização. Por isso, defende mais investimentos na distribuição e concurso público para a contratação de pessoal efetivo na atividade fim da Eletrobras. Além disso, como as hidrelétricas do Madeira devem começar a produzir energia nos próximos dois anos, o subsídio concedido pelo governo na aquisição de óleo diesel acabaria e a população estaria sujeita ao aumento da tarifa, que já é das maiores do país, em razão do ICMS de 33% cobrado pelo Estado. O Sindicato dos Urbanitários vai levantar esse debate, para que a gente possa ver se a reforma tributária começa pelo Estado do Acre. Enquanto que o Estado de Rondônia paga 17% de ICMS em cima da conta de energia, nós estamos pagando 33%. Então fica algo inviável para qualquer indústria que possa vir para cá e para os moradores, para os consumidores que vivem aqui no Estado do Acre.